Agora eu venho mostrar como está a recuperação do Chau Chauzinho, aquele resgatado na rua. Quero agradecer a todo mundo que ajudou e todo mundo que ainda está ajudando, né? Que ele está na segunda dose da vacina ética e nós temos que fazer três, para estar imunizado das viroses. Mas só quero que vocês tenham uma olhada como já está super melhor a recuperação dele. As bordas já começaram a cicatrizar de fora para dentro. Então, nós estamos muito admirados, porque assim, aqui no FET realmente a gente não tem muito tempo. E tem dias que a gente faz três vezes ao dia o curativo dele, tem vezes que a gente faz uma vez e tem vezes que não dá tempo de fazer. Mas a recuperação dele está show de bola. Então, eu também gostaria de mostrar para vocês os calendários para quem ainda não comprou e quer nos ajudar no Abrigo Erepet, para a gente poder continuar com esse trabalho. É R$5,00 o calendário e ele é para o ano de 2018 agora. Então, se alguém quiser ir e se alguém quiser ajudar a vender também, nós estamos, né? Se alguém tem loja comercial e quer nos ajudar a vender, está aqui os calendarezinhos. Todo mundo vai adorar. São bem bonitinhos e obrigada a Grazi, da gráfica... Da Angeographic, que ela foi ela que nos ajudou com os calendários, tá? Então, muito obrigada a todos que estão ajudando. Obrigada. Obrigada.